É, o que é isso aí, cara? Pesolina. Eu vou escrever duas cartas. Tomar resumo para a Marina e outra para a Ângela. Faz favor para mim. Se entrega para elas. Mas só depois de decolar. Três horas depois, tá? Ah, espera aí. Espera amanhecer, João. Não, eu vou decolar agora. Não, isso é loucura, cara. Eu sei o que eu estou fazendo, Tomás. Você está fazendo loucura e eu não vou deixar você fazer isso. O que você vai fazer? Me matar, me denunciar? Não. Mas eu acho que esse vó aí é cego. Sem pose e sem volta. Já frio, Tomás. Eu não vou dizer para ninguém, nunca, jamais, que você saiba de tudo. Confia em mim. Eu confio em você. É a minha única saída, Tomás. É, peraí, mas você vai sozinho? Vou, claro que eu vou sozinho. Ah, tudo bem, deixa eu te ajudar. Não, não. Se tiver que acontecer alguma coisa, eu quero que aconteça quando eu estiver sozinho. Aí. Toma, leva isso aqui que você vai precisar. São 150 mil dólares. O que você tem aí dá para se virar melhor. Não é justo, o cara de ele é teu. Pega, tudo bem, pega aí. Tudo bem. Me conta uma coisa. Quais são seus planos decolando daqui? Para onde você vai? Bom, eu vou decolar num aviãozinho que está dando sopa aqui numa fazenda aqui perto. Eu vou pegar emprestado, sem o dom saber. É o avião do Hermínio. Bom, eu decoro. É um avião fácil de pilotar, mas no motor. Fácil de decolar, fácil de pousar. Eu atravesso a fronteira. E lá na Bolívia, eu pouso numa fazenda perto de Puerto Soares. Marina e Prangela. Elas vão se sentir meio traídas, mas com o tempo vão acabar entendendo. Da Bolívia, eu vou direto para a Europa. De lá, eu entro em contato com elas. Eu posso te ajudar numa coisa. Em quê? Você lembra do Manuel Ritano? Aquele cara da quadrilha do Zé? Sei, sei. Estava preso. Foi solto. Está na Bolívia. Posso entrar em contato com ele? Ele pode te dar a cobertura. Tudo bem. E o telefono para você de Puerto Soares? Cuida da Marina. Vai dar tudo certo, viu, João? Vai, claro que vai. Me ajuda a levar a gasolina. E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.